E aí, malacói, você sabe o que que significa malacói? Melo, de metraia, que é o que é devaixo? Devaixo! Malacói, 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 malacói! Você sabe o que que significa malacói? Você sabe? Devaixo, devaixo! Devaixo, 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 todos aqui são devaixo, malacói, malacói! Bom dia, meu Deus do Senhor, o Senhor não poderia me dar um sorvete lá com malacói? Senhor, do que significa esse panfé? Devaixo! Devaixo! Quando eu perco um argumento e sou esmigalhado tanto moral quanto intelectualmente, eu fico fã quando o zumbum da morte na família das pessoas, quando morre pai, quando morre filho, quando morre avó, eu acho divertido. Eu fico fã, porque isso nunca vai acontecer na minha família. Eu sou um garoto bem espertinho, mas não me leve a mal. Eu sou uma boa pessoa, eu sou uma excelente pessoa, me perdoe, me perdoe.